Olá Piauí, muito boa tarde, está no Au Arena Esportes. No programa de hoje a gente vai falar de Picos Pro Race, isso mesmo, o maior evento de mountain bike do Norte e Nordeste que aconteceu nesse final de semana. A gente também falou com exclusividade com a jogadora piauiense Adriana Silva que contou pra gente como é que está sendo a recuperação da lesão que tirou ela da Copa do Mundo. Hoje também é dia do nosso quadro Minuto Saúde que traz uma série de informações importantes pra você, corredor. E ainda as últimas informações da Série B do Campeonato Piauiense. Já tem time pedindo pra sair. Quer saber quem? Continua ligado aqui com a gente que o Au Arena Esportes está no ar. E eu começo o programa de hoje dando boa tarde pro meu parceiro Lua. Lua, seja bem-vindo. Boa tarde, Naira, boa tarde a todos os telespectadores do Piauí. Estamos juntos mais uma vez com o compromisso de defender, de levantar, de apoiar o esporte local, Naira. Verdade, Luan. Hoje o programa está recheado e a gente começa falando do Picos Pro Race. Nossa equipe esteve lá cobrindo e a gente mostra pra vocês como foi. E foi debaixo de chuva que foi dada a largada da sétima edição da Picos Pro Race na cidade do Mel. Quase 600 atletas participaram do evento. Entre as categorias, a prova light, de 25 quilômetros, esporte, de 35, e a mais longa do dia, a elite, de 94, que passou por Santana e São José do Piauí. A competição é considerada a maior prova de mountain bike do Norte e Nordeste. Mas nem só de belas paisagens viveram os atletas durante o percurso. Pelo contrário, por aqui, muito sofrimento, adrenalina e superação. Um evento que foi fora de todos os padrões de Picos Pro Race. Acordar às quatro e meia da manhã, com chuva em Picos, em pleno julho. Só Deus abençoe a nossa prova mais uma vez, pra que ela fosse um sucesso como foi. Ter todos esses atletas inscritos na nossa prova e participando, superando seus limites, foi sensacional. Então, chegar depois de 94 quilômetros de prova dura, exaustiva, e ver o sorriso no rosto deles, não tem preço que pague. Mais uma vez, a maior prova do Piauí, uma das maiores do Nordeste. Isso não é o Daniel que tá falando, são 530 atletas, isso é o que importa. E quem subiu ao lugar mais alto do pódio, na categoria Elite Masculina, era o favorito da prova. Daniel Zoya, o atleta, veio para defender o título conquistado em 2017, depois de não ter disputado a competição no ano passado. É uma prova de altíssimo nível, veio atletas fortes de toda a região do Nordeste. E o percurso aqui é sempre muito desafiador. A gente sempre espera picos com temperaturas altíssimas, esse ano começou mais morno, mas terminou com sol escaldante nas costas. Teve uma chuva nessa madrugada, mas picos não deixou a desejar o sol. O sol veio, veio forte, deixou a prova mais dura ainda. Já na categoria Elite Feminina, com um tempo de quase 5 horas de prova, a vencedora foi a piauiense Karine Frota. A atleta conquistou o bicampeonato consecutivo na modalidade. Picos é sempre uma dificuldade maior a cada ano, é uma realização para cada atleta, é uma superação individual de cada um. Para mim foi novamente, porque eu vinha numa queda de rendimento e nesse ano, graças a Deus, eu consegui novamente o objetivo. A prova esse ano teve novidades. A exemplo da implantação da categoria Kids, destinada aos pequeninos. Mas a principal delas foi a PNE, prova de inclusão aos portadores de necessidades especiais. A bike quebrou a suspensão, estava travando o freio, por isso que eu demorei muito a chegar. Mas cheguei, concluí a prova, foi legal. Picos Pro Race, Luan. Que é essa prova que enche a gente de orgulho, uma prova super organizada, referência na mountain bike do Norte e Nordeste. E as imagens aí não negam que foi uma super prova, muito bacana, né? É, uma prova que é sempre uma grande expectativa para todos nós piauiense. Está no calendário do esporte piauiense como um dos principais eventos esportivos. E, claro, teve a cobertura da nossa equipe do Arena Esportes. Começamos há um mês e já estamos participando de todo o estado do Piauí. Estamos participando de todos os grandes eventos do nosso estado, né? É verdade, Luan. E a gente vai mudar um pouco de assunto agora, trazer uma notícia sobre a Adriana Silva, nossa jogadora piauiense que atualmente defende o Corinthians. Ela que foi convocada para a seleção brasileira, ia para a Copa do Mundo e sofreu de vésper uma lesão. E ela mandou um vídeo aqui para o Arena Esportes, para a gente e para você aí em casa, explicando aí como é que está esse tratamento dessa lesão. Estou passando aqui para falar um pouco da minha recuperação, dizer que estou bem já, graças a Deus. Já passei o primeiro mês, que é o mês mais chato, que você toma remédio, que você ainda sente um pouquinho de dor. Mas agora já vai fazer um mês e duas semanas, já está bem mais tranquilo. Estou me sentindo muito bem já, andando sem boletas, caminhando normal. E comecei o trabalhinho já, caminhar na esteira, bater na bolinha um pouco. Então agora é só esperar o tempo passar, continuar a recuperação, continuar fortalecendo, que logo, logo estou de volta. 3, 2, 1. Muito bacana, né Luan, receber esse recado dessa nossa jogadora de futebol profissional, que também muito nos orgulha e está se recuperando, né? Bom que a gente está participando aqui do Arena Esportes, o Arena Esportes, programa da Band, que sempre vem incentivando o futebol feminino e que temos uma piauiense para nos bem representar. E continuando a falar de esporte que nos orgulha, a gente tem a notícia sobre o GHC, a equipe de handball piauiense, que aí venceu essa etapa que aconteceu em Terezinha. A gente informou nesse final de semana, os jogos que iam acontecer, o GHC foi lá, venceu todas e se garantiu na etapa do Brasileiro. Venceu o primeiro jogo contra o LPHN do Ceará por 24x15 e o segundo jogo contra o BGH do Maranhão por 30x20. E agora a equipe vai se preparar para a próxima etapa no estado do Paraná. O GHC que sempre está aí ganhando tudo, né Luan? Tanto no Master, vai lá subir 15, Juvenil, uma equipe que sempre está de parabéns. Parabéns também ao treinador Juliano Ramos, que toca esse projeto, né? Verdade, o GHC é a equipe, ou melhor, é a agremiação do handball piauiense. Luan, a gente vai ouvir agora o que o professor Nilson Santos, ele que é uma referência, grande treinador aqui no atletismo, e ele falou aqui com a gente, conversou falando como é que está o panorama do nosso atletismo aqui no Piauí. Os equipamentos, as pistas, o Piauí tem de sobra, tem duas pistas de excelente qualidade. E treinadores também, capacidade para dar continuidade ao trabalho de desenvolver esses atletas. Infelizmente, a gente tem essa barreira da ajuda financeira mensal, para que esses atletas possam estar suplementando e tendo a garantia de que vá participar dos grandes eventos nacionais, que sempre são seletivas para as competições internacionais. Tendo isso, eu tenho certeza absoluta que nenhum atleta vai querer sair da sua cidade, da sua casa, para ir representar um outro estado. Por isso que está acontecendo isso. Se as empresas, o governo do estado, a prefeitura municipal e as empresas privadas se unissem para fazer um projeto para repatriar esses atletas, com certeza voltaria sem problema nenhum, porque estariam em casa, treinando, perto da família, dos amigos, e fazendo o que gostam, que é treinar atletismo e representar o seu estado. Essa análise do Nilson, inclusive, corresponde à própria vida dele, que para quem não sabe, o professor, ele na semana, ele faz bate-volta lá no Ceará, ele também ensina lá, foi chamado, ele que é um grande lapidador e revelador de atletas, ele também passa pela ida, saída do Piauí e receber apoio fora. Mesma realidade dos próprios atletas, né? Verdade, Naira, verdade, professor Nilson. Queria primeiro falar um pouco para o professor Nilson, que é o meu grande ídolo no atletismo piauiense, meu grande ídolo no atletismo, é um exemplo de cidadão, é um exemplo de professor, é um exemplo de atleta. Falar sobre a realidade do Piauí hoje, a gente fala até com muito orgulho, Naira, por quê? Porque o atletismo piauiense, como nós repercutimos aqui ao longo da semana passada, foi o segundo colocado no Nordeste, ou seja, está bem, certo? E conseguiu esse feito com atletas genuinamente piauienses, e claro, aqui das regiões do Cocard, de Timon, de Caxias, enfim, atletas da nossa região. O Recife, ou melhor, Pernambuco conseguiu isso, esse feito, com atletas também piauienses, tinham três piauienses lá. Então é válido destacar o quanto nós somos celeiros de grandes atletas no atletismo do Piauí. Atletas do Ceará competindo pelo Piauí, atletas de Pernambuco competindo pelo Piauí, a Lia que nós destacamos aqui essa semana, que trouxe quatro medalhas de ouro, grandes atletas do Piauí se destacaram, inclusive, para disputar o Campeonato Brasileiro. E o que o professor Nilson fala é que mesmo assim, mesmo com todo esse grande resultado, ainda falta, ainda deixa a desejar o incentivo a esses atletas, o incentivo a essa profissão, que é ser revelador de atletas. O apoio que falta, o atletismo é grande, o apoio é que não acompanha o sucesso dos nossos atletas. O professor Nilson, que é exemplo, ele é treinador da própria Letícia, a Letícia que é a maior velocista de todo o norte e nordeste, ela é uma preciosidade do nosso estado, e hoje ela defende o Ceará, porque lá ela encontrou apoio e não aqui. E o que nos deixa muito consternados, muito tristes, porque a gente sabe o potencial que tem a Letícia, a gente sabe do potencial gigantesco que tem o professor Nilson para revelar atletas. Eu sempre acompanhei o trabalho dele, que começou lá no Miguel Lima, lá em Timon, ele fez esse trabalho genuinamente, ou seja, com as próprias forças de vontade, sem apoio institucional, sem apoio estatal, e conseguiu lograr muito êxito. Infelizmente, não é a realidade só do atletismo, essa é a realidade de todos os atletas do Piauí, a falta de apoio, mas a gente está aqui tentando cumprir parte do nosso papel de dar um destaque, de alavancar o nosso esporte. Luan, a gente volta daqui a pouquinho com mais muita coisa bacana, tem Minuto Saúde, tem notícias da Série B, tem novidades. Fica aí que a gente volta já! Tchau! Tchau! Tchau!